Oi pessoal, hoje a gente vai gravar tipo de criança na loja Eu tô aqui com o Reino e Carlinhos Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra gravar tipo de criança na loja de brinquedos Isa, a gente causou demais, hein? Pessoal vai deixar Quero que vocês deixem 5 mil likes nesse vídeo A gente é uma merda Você duvida que eles consigam, Isa? Sim! E comenta aqui embaixo qual próximo você quer que eu grave com a massa sujinha aqui no canal dela, hein? Então vamos começar o vídeo, Isa? Sim! 3, 2, 1 e... Criança que quer tudo Eu quero esse Filho, filho, eu quero esse Não, é muito caro, filho Esse é meu Filho, vamos colocar aqui pra gente poder só uma coisinha ali Eu quero esse também Não, filho Filho, meu Deus Tá se mudando a loja, filho Almoço eu vou levar esse aqui Quero esse também Não, filho, esse também Eu quero esse, mamãe Eu quero esse Nem pensar esse, filho Filho, vamos guardar esses pequenos, por favor Não Não Filho, por favor É meu É meu É meu É meu Filho, você vai ficar de castigo Tô nem aqui O quê? Filho Vamos, vamos embora Dá isso pra mamãe Ah, e agora sim, pessoal Acho que ele parou um pouco Filho Criança fugiu Filha, sai de perto da mamãe que é muito perigoso, tá bom? Sempre andar juntinho Ai, olha que linda Gostou? Filha Filha, filha, cadê você? Meu Deus, onde é que ela foi? Me medir aqui Cadê a mamãe? Mamãe Criança birrenta Mas eu queria aquele Não, filho, vamos dar mais uma olhadinha aqui Eu tenho várias opções Eu vou ir pra escola Olha esse Filho, na porta a gente dá uma olhadinha, tá bom? Não, eu quero ir Do Toy Store e eu quero Do Toy Store é lindo, mas a gente vê na porta, tá bom? Não, na porta você nunca compra A mãe compra na porta Na porta você nunca compra Filho É meu É meu É meu Filho, vamos guardar na porta Mamãe já disse que comprou Eu peguei os dois, agora é meu Criança laigada É, você não pode ficar aí em cima Mas pode... Não, não, não Cadê os pais? Eu sou criança, cadê? Ai Não, cadê essa? Ai 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 Vai de novo Cadê os pais com criança? Eu vou falar no microfone Criança desastrada Eu quero isso Filho Filho Cuidado 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 que se a caixa cai em você Você vai se machucar Cuidado E olha lá Ai Que legal mesmo Eu quero isso Piança bagunceira Ai Não está se prendendo Filha Filha Obedece a mamãe Não sai correndo Filha Filha Não sobe aí Eu já te falei Aê menina Ai Ai Filha Obedece a mamãe Não Vamos pra casa Filha Não Piança que não gosta de nada Filho Escolha um presentinho pra gente Não quer adversário Não Não Filho Mas olha quanto brinquedo legal Olha esse barco Olha esse barco Que lindo Filho E esse policial O que você acha? Leve o policial Quero ele Não é esse não pode levar Filho Por que? Porque você é da loja Pois eu quero ele Mas olha que lindo Esse carro aqui Eu quero ele Filho Você é da loja O moço está vindo brigar com a gente Filho Por favor Filho Ó Vem aqui Vem aqui Querida essa casinha Olha Vamos levar essa casinha Para o teu aniversário Amorzinho Não Ai Filho Você é difícil O que a gente vai levar Olha esse look Ah Esse você vai gostar Você adora esse trinquedo Eu quero esse Mas esse não pode Filho Esse é da loja Gente O que eu vou fazer? Criança pegando tudo de novo Filha Filha Não pega da loja A gente não vai levar Eu quero Não filha Dá aqui para a mamãe Vamos guardar Filha Por favor Por favor Não é para Não pega É da loja Filha Filha Por favor Não, não Chega 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 Filha Filha Chega Criança que quer O que não tem na loja Filho Olha que linda Essa fantasia Vamos levar Para ir para a festa? Eu quero Do Felipe Caliço Filho Mas o Felipe Caliço Não tem nessa loja Mas eu quero Não, mas eu vou achar Uma fantasia Já sei Olha a minha aranha Ele é um super herói Filho Vamos lá Olha você vai ficar Tão lindinho Veste esse você também Ai Olha que eu vou ficar Bonita hein Filho Por favor A gente tem que nessa festa O que ele poderia fazer Ajuda mamãe Felipe Caliço Ai gente Olha que eu vou te ajudar A gente do Felipe Caliço Ai meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho Achei Esse é o Felipe Caliço? Não é Não é o Felipe Caliço gente Ai não acredito Eu quero Ai filho Tá difícil Ai vamos entrar Na loja então Venha Não Filho Aqui dentro Ele fica ali Sol Leva ele com você Vem então Filho Vamos embora Eu vou levar o bati No canto Criança que só quer cola Ai filhota Dá a mãozinha pra mamãe Que você já é pesada Você já tem 5 anos Ah não Filha Filha Ah filha Vamos filha Vamos ver os brinquedos Ai filha Assim não dá né filha Olha a vergonha Vamos Solva da mamãe Vamos caminhando Você já é grande Você já tem 5 anos Tchau pessoal Então foi isso Se inscreva no canal Tchau 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 Oi pessoal Hoje a gente vai gravar tipo de criança na Páscoa Então vamos lá Mas antes de começar o vídeo Vou dar um tempinho pra vocês pausarem agora Deve até aqui embaixo Já deixa muito like nesse vídeo E comenta aqui embaixo que é o próximo que a gente grave junto né Isa E agora vamos começar porque tem muitos tipos de criança Não é Vamos lá 3, 2, 1 Criança indecisa Filho Vamos escolher um de Páscoa Eu tô na dúvida entre esses dois Ah não Entre esse e dois aqui Mas a gente só pode escolher um Qual você prefere Esse aqui é grandão Mas esse vem as princesas da Disney 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 é legal né Disney Escolhe então filho Que a gente já tem que ir Eu quero os dois Não não Tem que escolher Eu quero os dois Veja filhinha Eu quero os dois Escolhe qual dos dois você quer Ó Esse tem carrinho Tem moto E esse tem várias princesas Quer dizer Acho que só vem uma princesa Mas daí você pode escolher Qual você quer Um de Páscoa Não quero esses não Eu quero esses daqui Veja Veja esses Filho Olha Do Star Wars Escolhe esse Quero esse Quer esse Não eu vou levar esse Eu acho Então leva esse daqui Eu levo os dois Não Um só Escolhe Eu estou indeciso Você tem que decidir Filha É um só Não podemos Para o dia todo aqui Qual que ele leva gente Ajuda gente Ó Viança que quer tudo Liza Vamos escolher o teu ovo de Páscoa Sim Qual que você vai escolher Qual que você vai escolher Pode escolher só um Eu quero dois Filha Filha É só um Que a mamãe colocou Tá bom Só um Não Não filha Só um Filha Calma filha É só um Filha Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Filha Deixa eu te ajudar Eu vou te ajudar Ó Vamos Vamos Aqui Leva Pronto Filha Ó Esse daqui está caindo Vamos guardar ele aqui Pronto Filha É só um Não dá para levar tudo não Filha Gente Olha quanto ovo Olha quanto ovo Filha você não vai aguentar nem comer eles Liza A mamãe disse que é só um Filha Vamos lá Gente eu vou tirar ela daqui de perto Venha Venha filha É só um ovo Filha Mas olha esse chocolate aqui Filha Não vem nada esse Eu quero esse Ó Tem a Fiona Tem Shrek Tem o Panda A Tigreza Mas agora é Páscoa né A Páscoa é chocolate Brinquedo a gente compra um Mas eu quero o brinquedo ó Olha Pega esse daqui Ah esse daqui Ah Esse daqui Eu não quero esse Eu quero com o brinquedo Eu quero esse Ah Esse daí só vem brinquedo É mamãe que é chocolate Mas eu quero o brinquedo Mas a gente vai comer juntos Não vai Não Ai filho Brinquedo é muito caro Não vem nada de chocolate Eu quero esse O que vem com seu chocolate Não é O brinquedo Ai o brinquedo não tem graça Filho Ah você que não tem graça Eu quero com o brinquedo Mas não vem nada de chocolate nisso Mas eu quero com o brinquedo Olha esse Da Minnie Eu gosto da Disney Ai Ela até que é bonitinha Mas também não tem chocolate Criança ansiosa Isa O ovo da Ló Que você queria Vamos levar esse Sim Pronto ó Guarda aí Eu vou abrir Não filha A gente ainda tem que escolher O teu irmão Ir pra casa e pagar né Não pode abrir já Não filha Ó A gente abre em casa né É só na páscoa Que vai abrir Não dá pra abrir agora Filhota Aqui a gente tem que pagar Antes se não pagar O moço da loja Reclama Vamos escolher lá Do teu irmão rapidinho Não abre tá bom Ai acho que vou levar esse Pro Felipe Isa Não vai abrir filha Acabei de falar Guarda esse pro Felipe Guarda esse pro teu irmão Deixa que eu carrego O seu da Ló Comigo Tá bom Senão você vai acabar Abrindo ele Isa Não é pra abrir agora Que teimosa Que teimosa Deixa aqui Deixa aqui Eu vou prender as suas mãos Isa Não pode abrir agora Crianças que lembram dos amigos Tem que levar pra Júlia Pra Júlia? Que luta E pro Gabriel Os meus amigos da escola Ai mas não dá pra levar pros amigos Quase tá Esse ovo Mas leva todos É R$90 A gente passa no cartão do papai Filhos Filhos Nem pensar A gente passa no cartão do papai Meu papai não tem cartão tão bom assim É muito ovo Vamos guardar É um pra cada Só pra vocês Pros amigos Não A mamãe não é milionária Meu Deus A mamãe não é milionária Vai Isa Pega mais um Ai meu Deus Eu pergunto gente A mamãe não vai comprar Não Não vai comprar De jeito nenhum Vamos 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 Ah não Não dá pra comprar Deixa eu tirar Não Eu não quero Tem que levar pro Gabriel A gente tem que pegar um Pros outros Pessoal Vai Isa Segura aí Acabei de derrubar os outros Liza segura Segura Crianças muito bagunceiras Liza 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 Felipe Liza O que vocês estão fazendo Olha a vergonha Vem aqui Pega 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 Gente Vai bater Vai bater Vai bater Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscreva no canal Aqui embaixo Conheça meu canal também Que é Felipe Calista E comenta aqui embaixo Que o próximo time vai gravar junto Não é Isa Tem muito vídeo legal Um big beijo Pra vocês E com Deus Tchau E até o próximo Oi pessoal No vídeo de hoje A gente vai fazer A expectativa E a realidade De ficar em casa Em quarentena Porque vocês sabem Agora que o coronavírus passou A gente tem que ficar em casa E se proteger Pra ele não espalhar E não se esquece De deixar o seu like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Vamos lá pro vídeo Ai ai Agora que eu estou em quarentena Vou ficar aqui em casa Trabalhando tranquilamente Enquanto a minha filhinha Ainda fica brincando Né gente Você vai brincar Bem bonitinha filha Sim Então tá bom Vou começar a trabalhar Ai ai Agora com a quarentena Eu vou trabalhar em casa E vou ficar cuidando da Isa Que não tem aula né Ai mas eu tô com sono Sorte que dá pra trabalhar De pijama Filha Então brinca aí Eu vou começar a trabalhar Quietinha pra não atrapalhar a mamãe Mamãe brinca com ele Filha Agora eu tô lendo aqui Não me atrapalha tá Mamãe Eu vou trabalhar em casa Ai filha Assim eu não vou conseguir não O celular vai e vai estragar Guarda lá Mamãe brinca comigo Filha Eu não tô conseguindo lê Você não tá deixando Mas eu sou pra mim Você brinca Filha Mas tem como rir sozinha Filha 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 Eu preciso ler Filha Vem cá Lir meus gols Ai filha Filha Você já é grande Pra brincar sozinha Me deixa Ah filha Me deixa Filha Agora Agora eu consegui trabalhar Ai pronto Tá presa Agora sim Acho que eu trabalho em paz Mamãe Mamãe Aproveitando que a gente tá em casa Vamos fazer uma faxina Que ótima ideia Me dá aqui essa vassoura Eu adoro limpar a casa Vamos aproveitar Ai que tá muito suja mesmo Nossa Vamos varrer primeiro Vamos passar um pano também Sim Ai deixa tudo bem limpinho Ai ai é tão bom deixar a casa limpa Olha Gente que bagunça filha A gente sai quarentena Vamos relaxar Vamos relaxar então Terra de travesseiro Ai meu pai relaxa Ai meu Deus Que isso Meu Deus Relaxado Que isso Ai Ai que bom Papai comprou várias comidas saudáveis Pra gente comer durante a quarentena Tem espaguete integral A gente pode cozinhar Uns três dias Espaguete Vai também Arroz integral Podemos comer Mais uns cinco dias Arroz Podemos lanchar Essa torradinha Todos os dias Banana Banana no café da manhã Boa ideia Ó com granola Vai dar bem para os quince dias Essa comida Tem o nosso suco Esse óleo Para fazer as comidas Ai vai dar tudo certo Né filha Sim Olha quanta coisa O papai comprou Para a gente comer Na quarentena Vamos comer já Vamos Ai que bom Tem mais alguma Gloseima filha Não Essa era a última Ai a última Quantos dias já passaram Só um E a gente comeu tudo Sim Ai meu Deus E agora está tudo aqui Não tem mais comida Ai o que a gente vai fazer Meu Deus Ai meu Deus Ai Papai Você tem mais comida Vai no mercado Por favor Ai não acredito Então foi isso pessoal Se vocês gostaram Deixa seu like E gente Isso foi só uma brincadeirinha Hein Eu espero que a quarentena de vocês Seja mais organizada E mais calminha E ó Não pode amarrar as crianças Hein mamães Não vou amarrar Eu sei que as vezes dá vontade Mas não pode Tá bom Eu não obedeço É Ó Obedeço crianças também Se não Coitada das mamães E dos papais Né Então foi isso Tchau Tchau Oi pessoal Hoje eu vou gravar um vídeo Que é tudo ao contrário Então vamos lá Mas antes eu vou dar um bem-fim De vocês deixarem seu like E se inscreverem no canal E para o sininho Então vou esperar Já se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom Vamos lá Vem comigo Pessoal Dá tempinho Até a produção Pessoal Pessoal Tchau Pessoal Pessoal Eu quero ficar com nada não Você acabou de chegar Ai tô cansada Eu não quero dar mais Você tá com medo de ver loja Ai loja não Loja não tem graça Ai tá me ajudando não Ai tá me ajudando não Eu não canso Não você vai ver todo o shopping público Fazendo amados Você não dá muito bem Só se você me carregar Ai não precisa Mas assim eu não consigo Ela é minha mãe Ai então tá bom Você é maior que eu Vem 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 Eu tô pegando a olhar com os olhos Eu só tô vendo Mas pega com os olhos Você tem Ajuda Não Então é só olhar com os olhos Ai mas olha esse rosa Eu gosto um tanto Mesmo sendo rola Você não pode mexer Por que eu não posso mexer? Por que eu não posso mexer? Porque é perigoso Pode ir quebrar E aí você vai ter que pagar Seu dinheiro Eu não vou pagar Vai sim Mas é que eu gosto tanto Dessas coisas de vidro Então mexe Mamãe vamos lá Vamos 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 É pra ficar certa Ai tá bom Eu sento Olha Trouxe dois Vamos na loja de brinquedo Filha Eu adoro loja de brinquedo Ai filha Quanta coisa legal Ai acho que eu vou levar esse daqui Leva isso pra mim filha Não mamãe Hoje a gente só tá aqui pra olhar Não dá pra comprar Não Mas por que a gente não pode comprar? Eu queria tanto Eu não tenho esse brinquedo Mas também é caro Você já tem um monte Eu nem tenho um monte Eu não tenho brinquedo nenhum Quase Eu queria tanto esse E esse aqui Você não pode levar? Não Esse é mais caro ainda Com certeza do doido Meu Deus Esse corredor é muito mais legal Filha Olha quanta pole Ai eu tenho tão poucas Eu posso levar uma? Não É muito caro Ai ninguém é caro Só você ir lá e pagar com o cartão Mas você vai pagar com o seu dinheiro? Ai eu não tenho muito dinheiro né Eu queria que você pagasse com o seu Você tem um monte E de brinquedo também Aliás você é adulto Ai mas eu sou uma adulta aqui Eu adoro Barbie Posso levar as Barbies? Só cinco Cinco é muito Ai então vamos Mas até que legal Slime Eu adoro slime Olha essas E olha essas coloridas Posso levar a filha? Por favor A gente não vai comprar A gente gruda na roupa Ai mas só gruda um pouquinho Nem faz muita sujeira Não faz muita Olha essa aqui Ah tão quente Essa não É legal mas não Ah filha Deixa eu levar Mamãe é muito caro Eu vou levar essa aqui Não Eu vou levar Não Não Gruda mais Eu não tô na roupa Ah eu quero levar Já essa slime Não faz essa perda Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Não faz isso Eu quero levar Se já Me leva É verdade Já passou Se vocês gostaram Deixe seu like Beijo 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 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto